Passei três dias sem água, porque aparentemente a minha família não precisa de água que soube viver. E essa história de rosa e azul e rosa e azul e rosa e a sua vida inteira. Tio Fauna só queria que eu tivesse um pratinho verde. Mas ele me deu aquela pelúcia medonha da cuca. Toda noite eu tenho que olhar praquilo, nem dá pra sonhar direito. Como é que sonha? Com aquele negócio de olhar na prateleira? Não sei como. Eu vou olhar, vou olhar, vou olhar no que? Um conto de falas e real. Se eu me der, eu me der. Na minha vida eu nunca encontrei a mim, mas não pude. E eu sei que às vezes sim, posso despedir mais. Eu vejo mal nenhum e negar que eu sou, até achar o amor. Sem precisar, mas se apara, fiz o meu cabelo, já vou ver a verdade. E só eu, 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 só eu no meu. Deixe o amor falar. E só eu, 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 só Levo o sapato embora, a torre pra ter Eu achei o amor Posso ser demais, mas já você não vou Negar quem eu sou Se eu pudesse ver o que tem E me amar com mim Tenho a certeza de que o amor eu gostei E me amar com mim E me amar com mim